Para de mim, eu tô preocupada. Não tô ficando eu falando. Ô Izete, e depois de quanto tempo que você parou, que você começou a namorar por Heinz? Uns dois anos? Sei lá. Mais ou menos. Quando você saiu de casa? Em 2000 e... Não, vocês namoravam antes. Para de... Mas que coisa chata, ele me incomoda. Eu lembro quando, a primeira vez que eu fui no TomTom, ele saiu de casa em 2003. 2003. 2003. Mas vocês namoravam agora, já. Porque eu lembro o que você falou pra mim. Esse filme vai valer milhões. Filha, Manu. Para de... Eu quando eu comecei, eu comecei a namorar com o Sérgio, em dezembro de 2001. Conta, conta, conta. Mais um ano que eu tava preparado. Ele tá filmando tudo. Para, você não vou falar mais. Mas quando você sai no YouTube, lá no blog, eu não vou falar mais.